Salve rapaziada, mais um vídeo se iniciando aqui no canal Encostei aqui na mansão Maromba Hoje lá na frente da lobby tinha uns 20 MC Mas eu fui pra uma pá de corre, eu consegui dar atenção pra alguns lá Mas encostei aqui na mansão Maromba Olha o tanto de MC aí, ó Tem aqui E tem ali Os moleque pediu só a oportunidade de ser ouvido, mano Mas quem vai ouvir eles vai ser vocês, entendeu? Hoje eu tô com a cabeça meio pá Talvez eu não escute direito o que eu tô procurando Então vamos lá Vou apresentar os moleque aí Falar pra cada um cantar só um refrão pra não ficar muito grande Porque tem muita MC que canta muita música longa E às vezes até vocês mesmo não gostam de ver o vídeo inteiro Aí acaba de... De vocês não vendo os outros MC que só queria ser visto um pouquinho E ver o que vocês acham, mano Porque na verdade quem faz os MCs É você aí de casa, mano Nós só dá um espacinho, uma oportunidade que sobra pra gente Porque também a gente trabalha todo dia Não é só porque a gente conseguiu chegar um pouco Que a gente vai ter tempo de puxar todo mundo Você já viu aquele jogo de corda? Quando tá cinco de um lado, quatro do outro Se for nove de um lado e um do outro Como que um puxa os nove na corda? Não puxa, mano Os nove puxa ele pra baixo Ou seja, vamos dar uma oportunidade pros moleque Não vou falar muito Senão eu vou falar mais que os caras Vou deixar cada um cantar um refrão E vocês vão decidir aí em casa, fechou? E aí, rapaziada? Oi Então salve aí pro meu canal aí Você é MC, pai? Eu não Eu vi só acompanhando E ela é MC? Não É os produtores deles? Isso Como que é o seu nome, pai? Diego E de MC? Não sou, mano Ah, você não é MC? Eu pensei que era Também não sou MC, não Só jogo bola É, mas o que vocês estão fazendo Que vocês moram aqui? Eu sou MC Malvis Ah, quem que é o Malvis? Chame ele aqui, pai Aproveitar que tá todo mundo do lado dele Umas energias boas Que às vezes eu vou falar Canta aí, ele vai dar uma tremida Ah, esse aqui é bravo Mas você não tá lá Você não tá fazendo os trampos lá com o RF3? Tô, tô Então, cachorro Já tá com uma oportunidade aí, mano Vem até aqui pra quê? Ah, o parceiro demonstrou aí Pra me trazer aí Pra me dar uma olhada aí Ver se tinha uma chance Aí eu falei, ah, vamos aí Canta dois refrão aí Chicletinho pra nós Dois refrão? É Ó, ó Tô vivendo a vida boa E quem que não vai querer Rolê tá lá por Paris Fechar contrato com o Renê Desfrutar das mordomias De maneira incomum Já que nós caça relíquia No pé tá o profecium Aqualand tá no pulso Com o fundo alaranjado Carrega um peso no peito Do crocodilo bordado Garrafa de porcelana Já tá na mesa do pai Tô com imã de xereca Fragança da Calvin Klein Esmeralda na dedeira Transmitir todo o poder Edição da Johnny Walker Muito rada de se ver Pesada E aí, o que vocês acham? Vocês tudo apoiando ele? Aí tem bastante gente apoiando Valoriza essas pessoas Que correm com você, hein Estourar depois Não vai pagar de MC em mala Não Vai ser cobrado pela vida, hein E aí, vesgo? E aí, pai Você vai ser ouvido E os outros capazes de não ser ouvido Porque foi muito grande Canta dois refrões chiclete Rápido É o dragão que tá na voz Assim, ó E o menino Inconsequente Com duca aqui na mente Que manda os conscientes Faz geral se emocionar Lembro que dizia Que eu era um sem futuro Que sempre andava duro E nunca ia chegar Eu cheguei lá Revelação Pode surtar Que a turra é obrigação Eu cheguei lá Revelação Pode surtar Que a turra é obrigação E assim, ó Lá na antiga O sofrimento até espanta Vem de almoço Pra comprar a janta Forças contrárias Não podem nos derrubar É Deus que aponta A estrela que vai brilhar mais Pros invejosos Eu lamento Traiça ao grosso Olha a pancada Surgiu um monstro Eu fui além Eu fui além O meu arém Tá lotado de neném Eu fui além Eu fui além O meu arém Tá lotado de neném Exato, caraca Que dirigido M cifrão Oi lá fato Gonê, gonê Gonê, gonê Amor O maior qual eu já fiz pra te ver E de longe tentar entender Deixar a lojinha na mão É a declaração que eu tenho pra você Com a vida dos outros Nós não brincar Minha vida vem ser toda minha Pela pretinha de fé Fiel, moleque Problema, brincou com as bandida Tá da hora gostoso Com a de fé Hoje nós aguardamos o que é Ela dominou meu coração No vilão ele se apaixonou Hoje ela sempre a mesma fita Até chamo ela de minha vida Eu sou das minhas preferidas Malandradinho Mas que fechou nas batidas Na garupa da XT Ela tirou uma onda Ela tirou um lazer Impressionante Eu vim a dizer Encontrei minha mandra Cá, eu amo você Deixa ela no toque Trapa ela o prazer do acelerar Tá foda essa mina Ela é zica Mandou de vim tocar a teneira amarela Vai, 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 vai Deixa ela no toque Trapa ela o prazer do acelerar Tá foda essa mina Ela é zica Mandou de vim tocar a teneira amarela Deixa ela no toque Aê, tô desse jeito MC pouco magro, certo? Pouco magro Desse jeito, moleque Vai vendo Sabe aquele foguetão do ano Constante nas orações Vai chegar, vai chegar Não desanima não Vai chegar, vai chegar Não desanima Continue com os joelhos dobrados E longe dos caminhos errados Na sua correria vai que vai Na sua correria vai que vai Nada passa batido nos olhos do pai Nada passa batido nos olhos do pai Então guarde bem os mandamentos Honra mãe e honra pai Não faça coroa chorar jamais Valorize os momentos que não voltam mais Que saudade do tempo que não volta mais E pega a visão dessa canção Incentiva né da sermão Na sua correria vai que vai Na sua correria vai que vai Nada passa batido nos olhos do pai Eu com a cabeça nunca me esqueço As raízes de onde eu vim Nasci, cresci, não perdi a essência Pois através da humildade Deus permitiu estar aqui Vocês vão ter que me ouvir Com foco e força e pés no chão Louvando a Deus ao gratidão Com foco e força e pés no chão Louvando a Deus ao gratidão Mas hoje em dia eu observo Os que me almejam mal não me preocupam Pois eu sei que o meu Deus é maior E nessa caminhada louca Eu não posso desistir Não, sou digno de dó Com foco e força e pés no chão Louvando a Deus ao gratidão Com foco e força e pés no chão Louvando a Deus ao gratidão David Gascon na voz David David Gascon na voz Caralho, vocês estão com os nomes de MC Pesado Salve, salve, rapaziada MC Johnny ou na voz Foco magro Nas antigas eras sufoco Ninguém me dava atenção Sonhava com os foguetes Sonhava com os robôs Segui minha caminhada Falei vai girar o mundão Vai girar Falei vai girar o mundão E hoje o mundão girou Hoje o mundão girou Graças ao talento raro Olha onde que nós chegou Hoje o mundão girou Hoje o mundão girou Tá louca Pediu pra ver o WhatsApp Essa novinha Tá de tocar Essa que eu fiz pra ela É música dedicada Antes de tá na minha vida Hoje tinha outras na parada Hoje antes de mafo com ela Claro que eu fumei com a outra Antes de dar jobei nela O beijo já foi niota Antes do selão com ela O lance era da outra Hoje minha Davi é dela Minha vida já foi louca Hoje minha Davi é dela Minha vida já foi louca Me tocando aí ó Minha Davi é dela E foi de outra Você cantou duas vezes hein Salve salve E esses homens na voz Vem comigo assim ó Eu raspo a placa no chão No baile de favela Tô conduzindo o bozão Entre becos e viel Uma garopa do foguetão Aquela aba mais bela Tô chava e ando tudão Sou um vilão Ela minha donzela Tu no toque lá Tu tchau Fica em paz ó Manda de novo Manda de novo Ó Eu raspo a placa no chão No baile de favela Tô conduzindo o bozão Entre becos e viela Na garopa do foguetão Aquela gata mais bela Tô chava e ando tudão Sou um vilão Ela minha donzela Tô no toque fazendo faísca Ela se amarrar na adrenalina Ela é doidona e comigo combina Eu sou maluqueiro do jeito que ela pira Então vamos desbravar esse mundão Fim de semana Fate o bailão Marchando o mundo Hoje é só cogição Oi Dorão Fica em paz Errar nós erra todo dia Entendeu Rapaziada Pra não ficar longo Como eu falei pra vocês Cada um teve uma oportunidade Certo? Certo? Você cantou duas vezes Você não foi certo Porque faltou Tem que se redimir É isso mesmo Da hora Humildade Entendeu? Eu espero que Deus abençoe cada um aí Infelizmente pra mim Eu não posso ajudar todos Porque é que nem eu falei ali no vídeo Você já viu aquele jogo de corda Que tá cinco de um lado Cinco do outro E tá todo mundo puxando Se ficar um desse lado E nove do outro Quem é que ganha? Os nove vai puxar O único que consegue ajudar pra baixo Ou seja Tem que esperar o momento certo Oração Vai pra internet O público comenta O bagulho tá crescendo O público comenta O nome que tiver mais comentado Tá o nome de todos aí E eles observam Aí nós vai atrás Entendeu? Forte abraço É isso aí família Mais um vídeo aí pro canal E agora é com vocês mano Infelizmente não posso ajudar todo mundo Mas Vocês que vai decidir aí O bagulho tá descontrole Fazer o que? Mas é isso Nós queremos ajudar de coração É as portas que nós não tinha Aberta antes Nós tá abrindo pros moleques Aí tem um espacinho Mesmo que seja pequeno Só de ser visto Já é muito gratificante Eu sei que alguns Não vão entender isso também Vão achar que Que passa Sei lá Vão achar várias fitas Mas não me importa Deus sabe o nosso coração Deus sabe tudo Que nós já passou Pra poder tá aqui E ainda abrindo o nosso coração Pra poder ajudar O que a gente não foi ajudado um dia Um forte abraço Continua se inscrevendo Comenta o MC Que você mais gostou Deixa um like Pra nós continuar trazendo os vídeos no canal É nóis Tchau Tchau Tchau